Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos. Pensando, tá aí, analisando todas as possibilidades de adquirir uma empresa, criar um negócio, criar uma marca e tá no momento de criar uma logo marca. Exato. Aonde conseguir, com custo, benefício aí, que seja bem acessível pra você, existem sites, inteligência artificial, existem plataformas que podem fornecer pra você de forma gratuita. Exatamente isso que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Então, após a vinheta, vamos direto pra um site. Muito bem, antes de eu abrir o site aqui, só quero te fazer um simples convite em convidar você a se inscrever aqui no canal, clica ali embaixo no botãozinho vermelho e se inscrever se eu conseguir te ajudar. Deixa seu like e tem muitos vídeos sobre marketing digital, renda extra, inteligência artificial. Beleza? Vamos lá. O site é este aqui. Vai procura aí no Google por Luca.com. Esse site aqui, ó. Aqui já diz, ó. Projete sua própria marca linda. Então, você vai colocar aqui o nome da tua empresa. Eu vou colocar, por exemplo, aqui o meu aqui, OC, agência OC digital. E vou colocar iniciar pra ele me fornecer aí algumas coisas interessantes, né? Então, é assim que você vai fazer aí pra escolher aí, ó. Ó, aqui você vai escolher, então, é aqui, ó. Conhecer o setor que ajudará a escolher o símbolo, cores e muito mais, ó. Por exemplo, restaurante e tal, beleza. Eu vou colocar aqui que é, ó, marketing digital, né? Então, eu vou clicar em continuar. Você vai escolher o seu nicho, o nicho de atuação que você trabalha. Qual que é o teu ramo, você vai colocar aqui, ó. Por exemplo, já tem aqui uns exemplos, ó. Restaurante, consultoria, beleza, fotografia, fitness. Seguindo, então, aqui, ó. Escolha algum dos logotipos que você gosta. Que você chegou no momento de escolher um modelo, tá? Então, olha aqui, ó. Bom, pra nós não levar muito tempo, porque é muita coisa legal e interessante, vamos escolher este daqui, ó. Vou pegar esse primeiro aqui mesmo e vamos lá. Eu vou querer ele na cor verde. Clica em continuar, você escolhe sua cor, olha aqui, ó. Adiciona um slogan, por exemplo, opcional, se você quiser. Se você não deixa assim, eu vou deixar assim, tá? Clico aqui, escolho agora um tipo de símbolo, tá? Ó, marketing, marketing digital. Você vai escolher teu ramo aqui, né? Marketing digital, que é a minha, o meu ramo de atividades. Estamos gerando alguns logotipos para você. Então, agora ele vai criar algum logotipo aqui pra mim, olha aí, ó. Olha que bacana. Aqui está ficando. Olha aí, ó. Eu particularmente gostei até mais dessa aqui, por enquanto. Até o momento, né? Mas ele está criando aqui, olha aí. Ele criou bastante coisa. Claro que chegou o momento de criar uma conta aqui agora, né? Eu tinha criado uma conta, mas só pra vocês terem aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui continuar como convidado mesmo. Só pra nós visualizar aqui as coisas. E depois, claro, você pode criar uma conta, né? Olha aí que mais formal, né? Ó, gerar mais logotipo, tá? Então, se você quiser, você cria mais logotipo, mais logomarca aqui pra você, tá? Então, é dessa forma bem simples que você cria uma logomarca pra você. Eu espero, de coração, que você tenha gostado. Essa dica tenha também, ter ajudado, tá? E aqui dentro do meu canal tem vários, muitos outros vídeos bem interessantes. Faz um tour aí, passa pelos outros vídeos aqui no card e aqui do lado. Também vou deixar indicações de vídeos pra você continuar assistindo, beleza? Então, até o próximo vídeo. Grande abraço e até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.